A próxima parte da casa poderá ser tanto esta porta como a do primeiro andar. E sendo assim eu vou apanhar as baterias. Aqui. Ok. E vamos, eu não sei quantas é que podemos stackar. Vamos subir para cima. Como assim? Eu dizia a chave no cofre mas eu não me recordo ter apanhado uma chave. Eu não apanhei a chave. Eu não apanhei a chave. Vem aqui. Agora sim a coisa vai começar, não é? Aham, eu sabia. Para já as lhes abrem. Aqui. Portanto estas três, quatro lâmpadas. Não, não. Esta é daquela... Hã? Ui? Ah, esquece. Ui! Então, esta luz... Epá, por amor da santa, fecha-me essa porra. Por amor da santa, fecha-me a porta. Está mais menina. Está ali onde é que fica a santa. Quer dizer... Deixa eu ver se abrem todas. Esta não abre. Não, o problema é que eu estou... Ah, uma chave. Nós estamos a evitar uma coisa que é inevitável. Nós vamos ter de ir lá dentro. Pilhas... Vou ter de ir lá dentro, amigos. Ah, nossa senhora... Uh... Ah, nossa senhora... Vamos lá. Vais tocar? Toca para mim o telefoninho. Toca. Toca para o chininho. Toca. Olha, a chave que eu tinha abria esta porta. Esta porta também está aberta. Posso lhe pisar a cabeça. Olha, outra chave. Meu, este tapete, isto não é das melhores coisas... Vamos ser sinceros. Uma pessoa que vá... Uma pessoa que tenha dormido no sofá e acaba de acordar. Tropeça na cabeça do bicho. Mata-se aqui contra o relógio. Um perigo. Não sei porque, mas isto parece aqueles armários de empurrar. Ou que tem aqui um livro que tu puxas e depois o dá a volta. Enfim. Ai, menzinho, eu já tinha aberto a luz. Okay, pera uma. Uou, que caixa é essa? Querem ver que a boneca não está lá? A boneca já não está lá, querem ver? Olha aqui Em 3, 2, 1 a boneca não está lá Mãe do céu, mas o que é que é esta porra? Que é que tem de ser esta porta? Ok, o puzzle tem a ver com este quadro, podem ter a certeza? Hum, já percebi Nós temos uma caixa igual a caixa que está aqui Portanto Mas... Não é esta a sala, ou não? Ou é? Não é a mesma sala Escutinados Mas... Não é a mesma sala Mas a sala indica-nos o puzzle Eu não me recordo... É esta Ok, ficamos a saber que Tem de se pôr aqui Isto E apanhei um cálice Ok, Arthur Tio Arthur, como é que é? Primeiro... Segundo puzzle está feito E agora? O que é que a gente faz com este cálice? Espera aí Pronto, não Podia ser Que houvesse uma posição para colocar o cálice Mas aparentemente não há Nós apanhámos aqui o cálice, não foi? Está aqui outra caixa Bom, temos de examinar isto bem Deixa eu voltar aqui Só se a gente convidar a boneca a beber um drink Vamos dar um drinkzito que a boneca Vem cá bicha Vamos lá Ela está nem... Ah... Ok Será? Será que há mais alguma coisa para retocar? Já... Era ali, era... Aquilo não... Não, não é Ah, o copo é ali, olha Então eu quero dizer que no lugar de uma jarra Temos de colocar um copo Para lá ver isso Isso... Isso... O copo é aqui Esta... Isto é a jarra? Espera aí Ah... Não, a jarra... A jarra estava em cima, não é? Temos aqui... Temos aqui esta jarra Temos de achar uma jarra? Não, não é assim que está na imagem Mas pronto... O copo... Eu acho que ele está bem colocado ali Só que continua a faltar ali qualquer coisa no meio Vamos examinar... Pode ser que haja aqui qualquer coisa para... Ok... O copo, não tenho dúvida Assim como a caixa de joias, não tenho dúvida Está tudo bem colocado Ok... Agora falta uma jarra Daquele tamanho, não é? Com aquele ornamento Aquelas duas pegas para trás Por isso... Ok, vamos estar atentos Ver se achamos uma jarra Com essas condições Oh, filha, fica aí, tá? Oh, filha, fica aí, tá? É esta jarra? Mas antes não dava para apanhar Eu se calhar... Só posso tipo... Ter um espaço, estás a ver? Ok... Ouvi um barulho Parecia tipo um relógio Aquela boneca, meu Aqui! Boa! O jogo cria alguma tensão Cria alguma tensão Apesar de ainda não ter acontecido nada É verdade Aliás, não é preciso muita coisa, né? Basta um China estar a jogar E basta saber que estou sozinho numa casa Que já está a valer Meu Isto é muito parecido com o outro corredor Esta está trancada, não é? Ok É tão escura esta parte, meu Ai, outra ratoeira destas Ai, outra ratoeira destas Ai, outra ratoeira destas Obrigado Obrigado Portanto Nós temos uma porta fechada Nesta porta que eu tenho E a porta branca está fechada Eu odeio espadras Estas são aranhas Minha Nossa Senhora Deixa-me aqui deixar a cola aqui O jogo não está 100% optimizado Ok Ih, que louco Olha Olha o Nemo Certo Eu ouvi um barulho aqui Não sei se... Acho que não Nós também não temos muito espaço para fazer Seja o que for Ok Vamos voltar para trás Temos uma cabeça De um... Vou fazer a mínima ideia O que é que será isto? Ai, meu Deus Vamos voltar para trás Ok, aqui não há nada Não há objetos para interagir Ah, pera Ah, pera Trocámos ali as... Depois Já está a fazer sentido Realmente Não tinha reparado nesta estátua Que elas não faziam Sim, realmente Ah... Mesmo assim é um bocadinho estranho este animal Confesso Vamos ver se... Se conseguimos achar uma outra estátua ainda Eu acho que há ali qualquer coisa que não está 100% correta Se tiver Bom, pode ser um Pegasus, né? WTF Espera lá, a gente ouviu um vidro a quebrar? Será que foi algum aquário? Foi mesmo? Ih, nossa senhora Bom, mais valas aranhas que as... Que as coisas Não sabe? Né? Mais valas aranhas que as cobras Mas já não preciso botar aqui Ok Vamos ver se é para esta Já Ok Suponho que sejas amiguinho lá da outra, né? Vocês não vão andar atrás de mim, pois não? Tipo, a Emily wants to... não sei de que Vocês tinham saúde Pois, realmente Ainda havia aí qualquer coisa que estava um bocadinho estranha Isto é um grifo Então se isto é um grifo Agora sim Eu tenho a certeza que é esta a operação a ser feita Já Os Pegasus não são assim Os Pegasus são apenas cavalos com... Com asas Não... Não tem corpo de... De outro... De outro bicho Eu acho que este... Este está bem Não... Ai meu Deus outra vez esta bosta meu... Ok, este é que é o Pegasus Está o meu... Ok, abriu qualquer coisa... Uma gaveta talvez... Então, vamos ver... De outro bicho...